Muito bom dia aí nação rubro negra, canal Flasheque chegando neste domingão trazendo o resumão da primeira semana de 2023 do Flamengo, beleza? Bem, vamos lembrar aqui dos assuntos que nós comentamos aqui no nosso canal desde o segundo dia de janeiro, né? Bem, teve aí Jorge Jesus falando de Vitor Pereira, teve também Vini Júnior indo às redes sociais e desabafando, né? Deixando um alerta no Real Madrid e o Flamengo ligado, né? Flamengo avaliando quatro grandes nomes aí para reforço do Mundial, teve o Braz ligando para Michael também, Gerson chegando no Flamengo, apresentação de Vitor Pereira, né? Flamengo negociando o jogador, né? Teve jogador se despedindo do Flamengo e muito mais. Hoje nós temos um jogo treino Flamengo e Boa Vista, né? E Flamengo também na Copinha, né? Flamengo ganhou seu primeiro jogo, está com quatro pontos, um empate e uma vitória, e hoje ele vai decidir a classificação para saber se permanece ou não agora, não mata, mata, meu camarada, vamos com tudo? Então vamos que vamos, que tem muita coisa para a gente falar aqui nesse resumão semanal, beleza? Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês aí, meus amigos e minhas amigas, né? Que nos assistem aqui todos os dias, né? O botãozão preto aí embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. O seu like é muito importante para a gente e nos ajuda demais. Já chegamos aí na casa dos mil inscritos graças à sua ajuda, né? E eu peço que você continue ajudando, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, indicando amigos, convidando familiares para se inscrever no canal para a gente alcançar a meta dos 2K, beleza? Tamo junto? Posso contar com você? Então vem comigo, vem com o Sheik, vamos para as informações do resumão da semana, hein? Bem, durante a semana, Jorge Jesus, rapaz, abriu a boca aí e foi falar de Vitor Pereira, né? Vocês lembram? Vitor Pereira, para ele, é o melhor treinador português que atua no Brasil, passando à frente aí do treinador do Abel Ferreira, do Palmeiras, e do Luiz... Alguma coisa aí, né? Um outro treinador aí, se não me engano, é do Botafogo, Luiz Castro, acho que é isso, né? Então, assim, ele, se vocês lembram também, o Jorge Jesus, assim que saiu do Flamengo, ele deu uma listagem para o Flamengo de 3 ou 4 nomes de treinadores. E ali estava o Vitor Pereira como o principal e melhor treinador, na opinião dele, depois tinha o Jardini e tinha o... tinha mais um... Tinha um outro português, nem me lembro, não sei se era do Carvalhal, também estava, mas tinha um outro português. Então, assim, essas foram as indicações de Jesus. Mas o Flamengo insistiu em trazer a mula do Paulo Souza, né? O que aconteceu? Deu no que deu. Pois então? O Flamengo quase se arrebenta, perdemos a oportunidade de disputar para-a-para ali, né? O brasileiro, mas aí veio o nosso queridíssimo Dorival Júnior, que nos deu os dois títulos salvando o nosso ano, graças a Deus. E, mesmo assim, o Flamengo foi lá, demitiu o treinador e trouxe o Vitor Pereira, que é o que nós estamos apostando todas as nossas fichas no jogador para um ano brilhante. Mas o Flamengo vai disputar sete campeonatos e podendo ser campeão dos sete, meu camarada. O negócio é sério, beleza? Bem, como vocês sabem, isso aqui é um resumão. Bem, agora vamos falar aí de Vini Júnior, rapaz. Mudando de assunto aqui, um para Vini Júnior, né? Que se aborreceu lá na Espanha, né? No jogo dele lá contra o time do Ronaldo, ele foi ofendido pela torcida, né? Todo mundo sabe que a Espanha é um país muito racista e incrível, porque foi colonizado por negros também. Mas eles são racistas demais, 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 demais. E aí, meus camaradas? O Vini Júnior foi xingado, humilhado, foi chamado de tudo quanto é nome que você possa imaginar, né? E ele ficou revoltado, foi nas suas redes sociais e lavou sua alma. E aí, no seu desabafo, ele botou. E não fazem nada. Tipo assim, até agora não vão fazer nada, já tô de saco cheio dessa porcaria. E isso ligou um alerta, rapaz, no presidente do Real Madrid, que ficou preocupado. E também, o Flamengo ficou ligado aqui. Vamos ver qual vai ser a atitude, qual vai ser a reação de Vini Júnior. Se ele vai pedir pra sair, se ele vai brigar, alguma coisa irá acontecer, né? E vocês sabem a relação que o Vini Júnior tem com o Flamengo. E não é nada impossível, gente. Não é nada impossível. Se ele pedir uma rescisão de contrato, se ele falar que ele quer ser emprestado pro Flamengo, e aí, como é que faz? Ah, o Pochê, que é maluquice isso, ele não ia fazer isso, não ia perder tanto dinheiro. Gente, ele já tem muito dinheiro. O jogador, como já faz a sua vida, ele não tá mais preocupado em dinheiro, ele tá preocupado em título e em ser respeitado. E uma coisa, ele tá em título, só não está sendo respeitado lá, como deveria ser, né? Então, isso, ligou um alerta aqui, Brás já tá esperto. Todo mundo aqui no Flamengo tá ligado, aguardando qual vai ser esse desfecho, beleza? Bem, Flamengo, rapaz, avaliando também quatro nomes de peso para reforço, né? Para o Mundial. Bem, tá aí, o Talisca que foi já cancelado, digamos assim, né? Já ficou fora de cogitação a contratação de Talisca. Mas aí apareceu também o nome do Hulk, apareceu aí o nome do Juan Quinteiros e outros nomes aí. Veio o Gerson e aí o Flamengo está só observando, né? O Flamengo entrou em contato também aí, né? Começaram a pedir contratações e o Flamengo descobriu um jogador muito veloz que joga pelo lado do campo. Interessantíssimo esse jogador e o Flamengo ficou interessado no atleta. Aí todo mundo, pô, tu tá de sacanagem, que jogador é esse, cara? O Flamengo, de vez em quando, ele aparece com os nomes, rapaz, que você fica até assim, pô, cara. De onde que surgiu esse nome, né? E aí o Flamengo foi atrás do Rui Lopes, se eu não me engano é Rui Lopes, o nome do jogador. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha separado o nome dele aqui e agora não tô achando onde foi que eu coloquei. Mas o Flamengo tá entrando em contato, tá observando esse atleta, né? E a gente tá aqui, estamos ligados, prestando atenção em tudo que pode acontecer aí com as negociações que o Flamengo possa estar fazendo, né? E vamos pro gol. Outra situação também que aconteceu aí no Flamengo foi o Braz ter ligado, né, para Michael, né? O Braz ficou sabendo que o Grêmio estava perto de contratar Michael, rapaz. E o Braz meteu a mão no telefone e ligou pra Michael pra saber como é que tá, como é que anda a situação dele de sair da Arábia para o Brasil. Se ele já conseguiu a liberação ou não. É óbvio que o Braz e o Michael, o robozinho, eles têm uma amizade de pai pra filho, meu camarada. E o Michael já falou. Primeiro, a preferência, se ele for sair da Arábia, é o Flamengo. E o Braz, sabendo que o Grêmio está de olho em Michael, ligou e perguntou como é que tá. Já conseguiu a sua liberação? Se ele der aquele sinal positivo. Sim, sim, já me liberaram pra sair tal dia. Então você vem pro Flamengo. Essa vai ser, com certeza, a transação que o Braz irá fazer com ele. Saindo aí, meu camarada, vamos conversar, porque eu quero você aqui com a gente, né? Nós temos muito título e você será muito bem visto, muito bem quisto também aqui. Então, essa foi uma dos assuntos que deixou a torcida muito agitada, né? Bem, também teve a saída de zagueiro, Otávio indo pro Famaricão do Portugal, né? Uma saída aí que já estava prevista no final do ano, ficou aquele embrólio e tal, vai, não vai, vai, não vai. E o Flamengo conseguiu negociar o Otávio, tá? Também teve a saída do Matheus Tullia pro Japão, pro Viseu Kobe do Japão e também uma negociação aí que está meio que emperrada aí, apesar que o Viseu Kobe quer comprar o Hugo Souza, mas questão de salariais não deixou ele muito feliz e ele recusou. Mas entre o Flamengo e o Viseu Kobe, tudo certo. Agora o Viseu Kobe muito chateado, mas tenta melhorar um pouquinho o salário do atleta que não quer ir para o Japão. Bom, a ideia dele é ir para a Europa, tá? Bem, e aí vem, né, já logo no começo do ano, o presente pra torcida Rubenegro foi a assinatura de contrato de Gerso retornando ao Mengão, deixando a torcida muito feliz, né? Gerso vem com contrato aí de cinco anos, vem pra ser um dos líderes desse campeonato, desse elenco, né? Foi muito bem recebido por todos no Flamengo, ele é muito adorado dentro do Flamengo, desde o faxineiro até o presidente, né? Todos gostam muito de Gerso, os jogadores fizeram uma festa bacana, comemoraram e a torcida ficou muito feliz. Também teve a apresentação de Vitor Perida que esclareceu o porquê saiu do Corinthians, né? Ele queria ser campeão e ele entendeu que o Corinthians não tinha um elenco para disputar título e ele só não viria para o Flamengo se ele fosse maluco. Chupa, Corinthians! É isso aí, um cara pra recusar o Flamengo, ele só pode ser maluco, com a estrutura que tem, com o plantel que tem e, pô, tá no Rio de Janeiro, né? Isso aí já deixa qualquer um feliz, né? Então é isso aí. Bem, hoje o Flamengo, rapaz, vai fazer um treino pra começar o campeonato carioca aí, né? Contra o Boa Vista no Ninho do Urubu, é a preparação, né? Para o elenco aí, né? O Vitor Pereira deve estar de olho, né? Deve comandar esse treinamento também, né? Observar alguns jogadores, porque o Flamengo já estreia no estadual na segunda rodada contra a Portuguesa e vai com o time principal. Vitor Pereira quer deixar o time voando. A ideia era botar o time só contra o Madureira lá em Cariacica, né? Lembrando que o Madureira vendeu o jogo de transmissão e o jogo foi para a Cariacica no Espírito Santo. E aí, o Flamengo iria estrear os principais jogadores ali, mais a estreia do Vitor Pereira. Mas ele mudou tudo, falou, não, não, nós vamos estrear no Maracanã contra a Portuguesa da Ilha, beleza? Bem, hoje também tem Flamengo na Copinha e o Flamengo vai decidir a sua classificação para o mata-mata, né? O Flamengo empatou o primeiro jogo, ganhou o segundo com dois gols do Lohan, né? E vai para o terceiro jogo, meu camarada, contra o 15 de Jaú, que será um jogão, um jogo de classificação. Quem ganhar, passa, meu parceiro, e vamos com tudo apoiar a molecada. Bem, também tem aí Marcos Braz viajando para Buenos Aires para negociar Augustin Rossi para resolver também assuntos com o Juan Quinteiro. Bem, lembrando que a negociação com o Rossi está muito encaminhada, né? O goleiro só vai assinar o contrato. Ontem o goleiro jogou 45 minutos pelo Boca, né? Mas o Flamengo sentou e conversou com o seu staff, com o pessoal, e as coisas a qualquer momento vão estar sendo resolvidas. O Flamengo também estava disposto a fazer uma proposta para o Boca Juno de 1 milhão e 300 mil reais para liberação de imediato do goleiro. Ainda não foi resolvido, mas a qualquer momento isso será divulgado aí, né? E outra negociação também que está bem encaminhada é com o Juan Quinteiros, né? Apesar dele ter ido se reunir com o representante do Júnior Arranquilha, a preferência é do Flamengo, ele está doido e está fazendo de tudo. Decidiu até baixar salário, baixar tudo, mas ele quer um contrato pelo menos de dois ou três anos no Flamengo. E o Flamengo não está com, não sei, não vê nenhum problema sobre isso. Hoje tem mais uma reunião e até amanhã nós teremos tudo isso resolvido. E é isso aí, rapaziada. Essas são as informações, o resumão da semana, com algumas informações que eu estou trazendo aí sobre essas aí do jogo, da molecada e do Juan Quinteiros, beleza? Então eu desejo a vocês um excelente domingo, né? Um ótimo começo de semana, que o domingo é o começo da semana, meu camarada, né? E amanhã eu trago mais informações aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, saudações João Brineira, um beijo, eu fui, vem com o Chico. Esquece não, hein? Botãozão Preto, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe teu like. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.